Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, que estejam todos bem, com a graça de Deus. Pessoal, na nossa aula de hoje eu vou fazer com vocês essas lindas bonequinhas. Eu sempre quis fazer essas bonequinhas e eu não vim passo a passo dela aqui no YouTube e eu vim fazer. Fica bem linda a bonequinha sentada. Eu espero que vocês gostem, que assistam aí os vídeos, deixem aí seu joinha, seu comentário, que é muito importante para o crescimento do nosso canal. O vídeo fica um pouco grande, porque são várias pecinhas para a gente estar fazendo e montando a nossa bonequinha. Mas vocês assistam aí com paciência, façam a de vocês, deixem foto para mim, me marquem lá no meu Instagram, que também é Valdi Neto Crochê, que eu vou gostar muito de ver o trabalho de vocês. Então agora vamos lá na nossa lista de materiais e em seguida o nosso passo a passo. Eu vou passar aqui para vocês a lista de materiais. Primeira linha eu vou usar essas duas cores, a branca e a rosa, a rosa bebê e a branca. Aí eu vou usar uma cabecinha de boneca. A gente compra essas cabecinhas no mesmo lugar onde a gente compra as linhas. Aí aqui, ó, também tem essas perninhas, ó, que são as duas perninhas e os dois bracinhos. Ele vem assim montadinho, ó. Aí é só a gente vir aqui, ó, fazer assim e tirar tudinho. No mesmo lugar que vocês compram as linhas, tem. Está vendo, ó? A gente montar aqui a nossa bonequinha. Aí eu vou usar aqui a isqueira, a tesoura. Vou usar a agulha 2. Vou precisar de lacinhos, ó, para decorar aqui, ó. Vocês usam aí, ó. Se vocês estiverem aí em casa, eu vou usar lacinho para decorar. Vou usar esses dois pequenininhos, ó. Vou colocar no sapatinho dela. Vou precisar de uma garrafa pet, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Ou essa aqui é de 1 litro, mas vocês também podem usar de 2 litros, só que fica maior. Aí aqui eu vou cortar, vou tirar essa embalagem aqui e vou cortar a minha garrafa. Eu vou cortar aqui, ó. Se vocês observarem, no finalzinho aqui, ó, tem essa marquinha. E é aqui que eu vou cortar, ó. Essa marquinha aqui. Aí para colar, eu vou usar a cola quente. Vocês são os materiais, eu vou tirar aqui e volto para a gente começar. Aqui eu cortei, ó. Como eu falei para vocês. E a gente vai usar também uma agulha de costura. Aí depois que eu cortei aqui, eu vou fazer assim, ó, com a isqueira. Com toda a foca aqui. Aí eu vou fazer aqui. E eu volto para a gente iniciar. Aqui eu vou iniciar fazendo 40 correntinhas. Feito aqui 40 correntinhas, vou voltar na primeira e vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. Fechei aqui com um ponto baixíssimo. Agora aqui eu vou trabalhar com um ponto alto duplo. Então, eu faço quatro correntinhas. Laço duas vezes. Já entro aqui, ó, dentro da correntinha e faço um ponto alto duplo. Laço duas vezes. E eu na próxima correntinha trabalho um ponto alto duplo. E assim a gente vai fazer dentro de cada correntinha um ponto alto duplo. Vai ter aqui 40 pontos altos duplos. Cheguei aqui no final. Vou fechar na quarta correntinha porque a gente trabalhou em ponto alto duplo. Assim. Agora eu vou fazer quatro correntinhas. É meu primeiro ponto alto duplo. Laço duas vezes. Volto no mesmo lugar. Faço um ponto alto duplo. Ficando aqui um aumento. Laço duas vezes e vou no próximo. Faço um ponto alto duplo só. Laço duas vezes e vou no próximo. Faço um aumento que é dois pontos altos duplos no mesmo canto. E assim eu vou fazer até terminar a carreira. Trabalho um ponto alto duplo só. E no ponto seguinte trabalho dois pontos altos duplos juntos. Então, quando eu finalizar aqui essa carreira eu volto. Voltando aqui, ó. Vou vir na quarta correntinha e vou fechar com um ponto baixíssimo. Assim. Então, a gente fez essa primeira carreira sem aumento e essa aqui com aumento. Fazendo um aumento e um ponto só. Um aumento e um ponto só. Agora, a gente vai fazer duas carreiras sem aumento. De ponto alto duplo. Então, é só fazer quatro correntinhas. E já começar a fazer um ponto alto duplo em cada ponto. Então, eu vou fazer aqui duas carreiras de ponto alto duplo. Fazendo um ponto pra cada ponto, ó. Vou fazer essa aqui. Quando eu finalizar eu vou fazer mais uma e aí eu volto. Voltando aqui com vocês, ó. Fiz as duas carreiras de um ponto alto duplo sobre cada ponto, ó. Uma, duas. Agora, a gente vai fazer a última carreira. Vou fazer aqui. Quatro correntinhas. Que é o meu ponto alto duplo. Mais uma de separação. Então, cinco correntinhas. Laço duas vezes. Pulo um. Vou no próximo. Faço um ponto alto duplo. Uma correntinha. Laço duas vezes. Pulo um. Vou no próximo. Um ponto alto duplo. Uma correntinha. Laço duas vezes. Pulo um. Vou no próximo. Um ponto alto duplo. E uma correntinha. Só vou fazer assim. Até chegar aqui. Aí eu volto. Cheguei aqui no final. Fiz meu último ponto alto duplo. Vou fazer uma correntinha. Vou contar aqui. Um, dois, três. No quarto eu faço um ponto baixíssimo. E vou fazer aqui uma correntinha. E aqui eu vou cortar. Já deixando um pedaço aqui pra gente fazer a costura. Vou puxar aqui, ó. E aqui eu já vou colocar na agulha. E a gente já vai fazer a costura aqui. Eu pego a minha base. Coloco aqui, ó. E a gente vai fechar aqui. E a gente pega. E passa assim, ó. O dedo dos pontos. E vai passando aí e dando a volta. Passei aqui, ó. Agora é só puxar. Assim, ó. E aqui é só dar uns pontinhos agora. Vou só dar uns pontinhos aqui, ó. Agora aqui, ó. Fica assim. A gente vai reservar. Vamos fazer o chapéu. Eu vou fazer aqui seis correntinhas. Fechar com um ponto baixíssimo. Subir três correntinhas. E aqui dentro eu vou fazer vinte pontos altos. Feito aqui vinte pontos altos. Na terceira correntinha eu fecho com um ponto baixíssimo. Essa aqui já pode cortar e pegar. Na segunda carreira eu faço três correntinhas. Volto no mesmo ponto. Faço um ponto alto formando um aumento. Vou no próximo. Faço um ponto alto só. No próximo faço dois pontos altos no mesmo ponto. Essa é a sequência por toda a volta. Cheguei no final. Vou fechar na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Agora eu vou subir aqui três correntinhas. E vou fazer uma carreira de ponto alto. Um ponto alto pra cada ponto. Quando eu finalizar essa carreira aqui, aí eu corto o fio. Cortei o fio. Agora eu vou vir com o rosa. Vou prender aqui. E vou fazer só uma carreirinha aqui de acabamento. E vocês podem fazer uma carreira de ponto tombadinho. Vocês podem... Fazer do jeito que vocês acharem melhor. Aqui eu vou fazer assim. Vou fazer aqui três correntinhas. E um ponto baixo. Três correntinhas. E um ponto baixo. Fiquei aqui por toda a volta. Fechei com um ponto baixíssimo. Cortei e queimei o fio aqui dentro. Assim. Agora aqui com o fio branco. A gente vai começar a fazer os sapatinhos. Vou fazer aqui seis correntinhas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Laço o meu fio. Venho aqui, ó. Na terceira correntinha. Faço aqui cinco pontos altos. Já conto com essas três aqui, ó. Doa. Três. Quatro. E cinco. Laço o meu aqui nessa correntinha. Faço aqui um ponto alto. Nessa última correntinha eu faço aqui cinco pontos altos. E assim. Dois. Três. Quatro. Cinco. Já venho aqui e faço um ponto alto. Agora vou na terceira correntinha e fecho com um ponto baixíssimo. Então aqui já tem doze pontos altos. Vou cortar aqui e queimar. Cortei aqui e queimei. Aqui eu vou fazer três correntinhas. Vou virar assim. Laço. E vou fazer um ponto alto pra cada ponto alto. Continuo aqui com doze pontos altos. E quando eu finalizar essa carreirinha aqui. Eu vou cortar e vou pegar o rosa. São duas carreirinhas com o branco. Então feito aqui duas carreirinhas com o branco. Cada carreira a gente tem doze pontos altos. Cortei. Agora aqui eu vou prender o fio rosa. E vou fazer aqui. Três correntinhas. Já vou no próximo e já faço um ponto alto. Aqui não tem aumento. Eu vou fazer quatro carreirinhas com o fio rosa. Fazendo um ponto alto pra cada ponto alto. Já tô na primeira. Quando eu finalizar essa aqui eu faço mais três. Fiz aqui quatro carreiras, ó. Uma, duas, três, quatro. Fazendo um ponto alto pra cada ponto. Então aqui a gente corta. E aqui, ó. A gente faz assim. Procura aqui, ó. A gente fez quatro pontos altos. Cinco. Foi cinco aqui. Cinco aqui. E aí a gente volta assim. Pra ficar aqui. Assim. Aí aqui a gente vai colar o lacinho. Só ajeitar. Aí vocês vêm aqui. E colam o lacinho aqui. Agora eu vou começar a fazer o vestido. Começar com o branco. Vou fazer aqui. Vinte correntinhas. Feito vinte correntinhas. Eu venho aqui e fecho com um ponto baixíssimo. Subo três correntinhas. Vou entrar aqui dentro, ó. E vou fazer aqui quarenta pontos altos. Conto com as três correntinhas. Feito aqui quarenta pontos altos. Eu venho na terceira correntinha e vou fechar com um ponto baixíssimo. Assim. Agora aqui eu vou fazer três correntinhas. Vou trabalhar aqui dez pontos altos. Vou fazer aqui dois. Três. Cinco. Dez pontos altos. Feito dez pontos altos. Eu faço assim, ó. Viro aqui, ó. Pro avesso. Viro aqui nesse primeiro ponto alto. E vou fechar. Tá vendo? Vou fechar com um ponto baixíssimo. É as três correntinhas. Fecha com um ponto baixíssimo. Assim. Aí aqui eu faço três correntinhas. Viro assim, ó. E aqui eu vou trabalhar um ponto alto pra cada ponto. Vou ficar duas carreirinhas aqui, ó. Trabalhando aqui. E vou girando aqui e trabalhando. Trabalhei aqui um ponto alto pra cada ponto. Vem aqui na terceira correntinha. Fecho com um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha e vou cortar. Agora a gente vai fazer do outro lado também. Assim, ó. Agora a gente vai pro outro lado. Só ajeitar aqui, ó. E que a gente conta dez pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, eu tenho cinco. É aqui. E aqui cinco, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, são dez. Aí pega, ó. Vira assim que é mais fácil. Pega aqui, ó. E trabalha aqui, ó. Dez pontos altos. Vou prender aqui. Eu virei assim porque o outro lado ficava o contrário pra mim. Vou trabalhar pra cá. Então, aqui eu faço três correntinhas. Posso abrir aqui, ó. E vou trabalhando até eu completar meus dez pontos altos. Trabalhou os dez pontos altos. Só vim aqui e fechar, ó. Aqui nessa terceira correntinha. Fecha. Faz três correntinhas. E venho aqui trabalhando um ponto alto pra cada ponto. Fazer duas carreirinhas igual do outro lado. Feito aqui, ó. Outro lado. Fica assim, ó. As duas manguinhas. Agora aqui eu vou pegar o fio. Vou pegar o rosa e vou fazer... Aquele mesmo acabamento que a gente fez no chapéu. Entro aqui. Faço três correntinhas. Vou no próximo e faço um ponto baixo. Três correntinhas. Vai virando assim, ó. Escondo esse fio, pego o ponto. Faz um ponto baixo. Vou fazer isso aqui dos dois lados. Aí eu volto. Já fiz aqui, ó. Dois lados, ó. Agora a gente vai vir aqui, ó. Com essas partes abertinhas. Vou pegar aqui, ó. O primeiro ponto alto aqui, ó. Vou prender. A gente vai fazer aqui duas carreiras de ponto alto. Um ponto alto pra cada ponto. Eu faço três correntinhas. E vou fazendo aqui, ó. Os pontos altos pra cada ponto. E os pontos altos aqui, ó. Laça. Vem aqui, ó. E entra aqui no primeiro ponto alto aqui do outro lado. E vai fazendo pontos altos. Um ponto alto pra cada ponto. Aí aqui eu fiz a união, ó. Igual a do outro lado. Só que aqui fica um ponto baixíssimo. Que a gente vai fazer três correntinhas. E vai continuar aqui fazendo ponto alto. Já fechou, tá vendo? Assim. Trabalhar um ponto alto pra cada ponto alto. Terminou essa carreira aqui. Eu volto pra gente continuar. Com a outra cor. Pronto a parte de cima do vestido. Fizemos só duas carreirinhas de ponto alto aqui. Fechadinho aqui. Agora que a gente entra em qualquer ponto. E prende o fio aqui. Aqui eu vou fazer três correntinhas. Fazer assim que fica mais fácil. Vou botar no mesmo lugar. Faço um ponto alto. Ficando com dois. Faço duas correntinhas. Faço mais dois pontos altos. Faço uma correntinha. Venho aqui. Pulo um ponto. Faço. Aí faz um ponto alto. No mesmo lugar mais um ponto alto. Duas correntinhas. Volta. E faz dois pontos altos. Ou seja. A gente vai fazer esses leques aqui, ó. De dois pontos altos separados por duas correntinhas. E aqui faz uma correntinha de separação. Pula um e aí no próximo. Cheguei aqui. Eu vou vir aqui na terceira correntinha e fechar com um ponto machista. Aqui é simples. Caminha pro meio do leque com um ponto machista. Chegou no meio do leque com um ponto machista. Vai repetir o leque. Que é dois pontos altos. Duas correntinhas. Dois pontos altos. Faço uma correntinha. Laço. Vou vir aqui no espaço de uma correntinha. Vou fazer aqui o meu bloquinho de três pontos altos. E faço uma correntinha. Venho aqui e faço o leque. Aí tu vai fazer assim por quatro carreiras. Então aqui quando eu terminar essa eu vou fazer mais três. Quando a gente voltar na próxima vai ser um bloquinho aqui, outro bloquinho aqui e leque dentro de leque. Então eu vou continuar aqui e aí eu volto com vocês. Que é só repetição. E começou com um bloquinho, ó. Na próxima vai ser dois. Vai ser um aqui e outro aqui. Então aqui eu voltei, ó. Com as quatro carreiras prontas. E aqui eu vou só trocar a cor. Mas vou continuar fazendo leque dentro de leque. E no espaço de uma correntinha vai ser bloquinho de três pontos altos separados por uma correntinha. Então eu vou fazer aqui essa carreira. E na última carreira eu vou fazer somente um bloquinho de dois pontos altos separados aqui por três correntinhas. Aqui eu continuo igual no início. Três pontos altos separados por uma correntinha. No espaço de uma correntinha. Agora aqui é somente um bloquinho de dois pontos altos separados por três correntinhas. É a última carreira. Então eu vou lá fazer e volto. Faz dois pontos altos. Em todos os espaços. Faz três correntinhas. Até dentro do leque. Aqui não vai ter mais leque. Finalizado aqui o vestido. Agora a gente vai montar. Aqui eu botei a linha na agulha. Dessa mesma linha aqui. E eu vou fazer assim. Entrar aqui no meio do ponto. Chegar aqui na parte de trás. E vou caminhar com ela aqui por dentro. Entra nos pontos. Puxa. Vai passando por dentro. Até dar a volta e chegar aqui. Chegou aqui onde eu iniciei. Aqui as duas pontas. Vou colocar a cabeça aqui. Vou pegar agora aqui. Essas duas pontas. E vou dar um nó aqui. Assim. Tá vendo? Aí ela vai ajustar e vai ficar presa aqui. No vestido. Então aqui só dou aqui uns três nozinhos. E queima. Agora a gente vai colar aqui os bracinhos. Ó. Eu vou passar cola. Mas se vocês quiserem. Vocês podem fazer uma costura aí. Eu vou colar aqui. Abra assim um pouquinho. Até porque vai ser uma peça que não vai ficar lavando. Então eu acredito que ela não descola. Colar agora o outro. Colei os braços. Com os dedinhos aqui pra dentro. Agora eu vou colar o chapéu. Colando aqui. E aqui do lado eu vou colar o lacinho. Vou colar aqui também. Outro. Aqui. Aqui eu vou colar as perninhas. Aqui dá pra vocês costurar. Mas eu vou colar. Vou passar aqui bastante cola. A cola tem que tá bem quente. Vocês passam aqui em duas carreiras. Bastante cola. E vou colar aqui. E aqui eu vou colar a outra. Aí aqui ó. Entre uma e outra. Vocês passam um pouquinho de cola. Que fica mais seguro ainda. Passa assim ó. Do ladinho de uma. E aperta assim um pouquinho. Vou só passar um pouquinho de cola aqui ó. E vou colocar o meu vestidinho agora. Só pra minha cabeça encostar aqui. E vem aqui ó. Com cuidado ó. Passa. E a cabecinha fica aqui. Agora é só arrumar ela. E aqui ficou pronto o nosso trabalho. Ficou assim. Eu espero que vocês tenham gostado. Entendido mais essa aulinha. Fiquem todos com Deus. E até a nossa próxima aulinha. Com mais um passo a passo.